Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês trazendo aí essa ferramenta aqui para quem pensa em mexer com baterias aí de lítio tanto no seu off-grid quanto no dia-a-dia essa ferramentas importantes lhe tocá-la l e pd4 aí um carregador de bateria de lítio inteligente de lítio níquel de biocárnio um carregador de até 2 amperes total dele de carga um slot de 2 amperes ou quatro slots aí de 250 m a ou um de 500 e aí vai fazendo a divisão dessa corrente máxima aí de até 2 amperes por hora de carga vamos ver aqui nosso lhe tocá-la l e pd4 também já compatível aí com a tecnologia de lítio-ferro-fosfato Live o quadro também e ele já identifica também as baterias vamos ver aqui esse carregador ele já vem com fonte interna aí você pode usar ele tanto na tomada aí 110 220 quanto você pode também usar ele no carro com adaptador aí de cigarro já tem fonte chaveada interna e se você também precisar botar aqui um um calço Zinho aqui se você precisar também pode usar ele com um adaptador de cigarro aí do seu carro um beijo pessoal compatível com várias baterias de lítio vários tamanhos e aí aqui entre eles ao 18650 18490 aí vai 18350 até 26650 inúmeros tamanhos compatível também com a bateria de lítio-ferro-fosfato Live por quatro íons de lítio com níquel carne essas baterias recarregadas que a gente compra aí no supermercado e aí uma grande utilidade também desse carregador ele é inteligente mostra a corrente tensão identifica o tipo de bateria vamos colocar aqui um exemplo essa bateria a bateria aqui e ião de lítio acho que já tá carregada mas já identificou lítio-on 3.7 volts 78 porcento olhar a polaridade certinha tá agora mostrando 99 porcento carregada e vou colocar aqui uma dessas de de supermercado de níquel carne que a gente usa uso muito em controle de videogame e ele já identifica aqui o tipo aí colocou o níquel carne 1.2 volts até bem descarregada 15 porcento e já vai começar aí a carga da corrente uma pele já conta muito descarregada ele já colocou aqui uma pé de recarga aqui nessa bateria só nessa essa três já tá quase toda carregada e essa dois carregando aí agora uma coisa muito importante se você pegar um carregador desses que até vem aí de marca famosa a corrente de recarga bem pequena aqui no máximo 360 miliamperes das do tipo a que essa aqui e 140 140 miliamperes que você fizer essa a para esse tipo de bateria em que eu quero essa aqui você já faz aí ele já faz o gerenciamento da carga máxima de cada bateria com capacidade de carga de até dois amperes e aí você consegue ver individualmente o estágio de carga de cada bateria de cada célula aí que você tem esse esse não esse você coloca e não sabe a porcentagem de nada ele só acende uma luzinha aqui é amarela quando ele termina de recarregar e isso você não sabe nem se todas carregaram junto ou não sei lá paga em relação a a primeira que carregou esse realmente você vai trabalhar no escuro esse não como eu disse individualmente identifica o tipo de bateria já trabalha com as novas lá e por quatro não conhece essa é a prismática trabalha com as cilíndricas tanto de lítio e onde lítio quanto as lá e por quatro gostei muito desse desse carregadorzinho tanto ele identifica automaticamente você plugou a célula aqui aqui ele já identifica quanto veja vou colocar aqui no slot quatro polaridade positivo para cima ele já identificou e um delete já mostrou essa aqui já tá carregada 100% nem iniciou a carga só essa outra aqui que vou mudar de slot só para você ver que ele já identifica inicialmente ele dá aquela baixada mas essa aqui não tá com 86 não já tá quase 100% aí já identificou 4.2 volts atenção que ele tá mandando para ela e já deixou aí quase 100% carregada muito bom identifica o tipo de bateria ferramentas em aí já com a fonte interna muito muito boa mesmo carga até 2 amperes as tensões de de saída de 1.48 volts até 4,35 nesses modelos de bateria esse é o Litocala Li pd4 outra uma mais uma ferramenta Zinha que a gente adquiriu aí para trabalhar no dia a dia com nossas baterias aí de lítio a formar os pecs para gente trabalhar aí tanto no dia a dia em casa quanto no sistema off-grid para ajudar a ajudar aí carregando e testando aí nossas células de lítio beleza